A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária por meio do YouTube da TV Brasil Central que tanto cresce, estamos chegando aos 400 mil inscritos. Nosso WhatsApp também bombando, 6 299 311 53 27 comigo. Um timaço, gigantes debatedores daqui a pouco eu os anuncio, porque a gente vai falar de muitos assuntos no programa de hoje, contribuição sindical obrigatória. Qual a sua opinião? Você é a favor? Você é contra? Nós vamos falar também sobre o protesto de prefeitos que não estão recebendo repasses do governo federal. Prefeituras ameaçam fechar as portas. Lula viajando nesse momento, vai para Cuba. Tem viagem também marcada para os Estados Unidos, enfim, é agenda do governo federal. Bolsonaro se recupera de cirurgia. Todos esses assuntos a partir de agora, porque aqui no TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Comigo, dois gigantes antagônicos. Será que os opostos se atraem ou não se atraem de jeito nenhum? No debate também, Oseias Varão, é ex-vereador e advogado, é conservador. Tudo bem? Seja bem-vindo, Oseias. Obrigado, Rafael. Quero cumprimentar você, cumprimentar o Euler Ivo, cumprimentar os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui. Euler Ivo, ele tem o comunismo na veia, é ex-vereador, é advogado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço também o convite e a minha participação aqui. Eu agradeço muito aqui o Rafael, que eu acho que está democratizando esse canal com esses debates, né? Que não é só esse debate nosso. Tem vários debates que o Rafael tem dirigido e acho que está engrandecendo a Brasil Central. E também agradeço os nossos telespectadores e o nosso companheiro aí, nosso debatedor, Oseias Varão, né? Que aos poucos nós vamos nos conhecendo. Sem dúvida, vamos à nossa pergunta do dia, que mais uma vez é polêmica, é bombástica. Os ministros concluíram o julgamento do tema na última segunda-feira no plenário virtual da Corte. Na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal ressuscita o antigo imposto sindical, agora por meio de uma contribuição assistencial. Qualquer sindicato poderá convocar uma assembleia a cada ano e com qualquer número de trabalhadores presentes e ainda vai poder determinar a cobrança do imposto para os sindicalizados e também para os que não são. Em seguida, a decisão será enviada para as empresas do setor, que vão descontar dos funcionários o valor e repassar para a entidade sindical. Essa cobrança será compulsória. Para não pagar, cada trabalhador vai ter que se manifestar e dizer que não tem interesse em fazer a contribuição. O valor arrecadado por sindicatos e centrais passou de 3 bilhões de reais no ano de 2017. Depois, sem o imposto sindical, essa fonte de recursos secou. Agora, volta por meio da contribuição assistencial. E qual a sua opinião? Você é a favor da contribuição sindical compulsória? Começa essa rodada com Ozeias Varão. Ozeias, deve ser algo espontâneo, obrigatório. Qual a sua visão sobre esse imposto sindical, Ozeias? Rafael, eu fico me perguntando aqui por que alguém quer obrigar o trabalhador a contribuir para os sindicatos. Será que os sindicatos não conseguem, pelo trabalho, conquistar a contribuição dos trabalhadores, Rafael? E eu deixo esse questionamento. Tudo indica que não. É porque, algum tempo atrás, houve uma lei que retirou essa obrigatoriedade. E aí você percebe que, voluntariamente, a grande maioria dos trabalhadores não contribui com os sindicatos. Isso esvaziou, tirou o poder político dos sindicatos, inclusive. E daí vem o desespero deles de mudar essa situação. O que eles querem, na minha visão, é tirar dinheiro do trabalhador para sustentar os projetos de poder deles, os projetos políticos deles. Quem não lembra daqueles sindicatos fazendo aqueles mega shows lá em São Paulo, distribuindo prêmios, contratando cantores famosos com o dinheiro do suor do trabalhador? Eles promovem, eles se promovem enquanto liderança, né? E o trabalhador continua, muitas vezes, sofrendo. Então, eu faço uma crítica a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que ela despreza a livre manifestação de vontade do trabalhador para favorecer os líderes de sindicatos, todos eles, ou quase todos eles, ligados ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda no Brasil. Eu, Lerivo, concorda ou discorda? Eu concordo plenamente e acho que já vem tarde essa obrigatoriedade da contribuição sindical. Eu comparo essa obrigatoriedade, o Rafael, igual a vacina. Um pai ou a mãe tem o bebê. O bebê vai ser atacado amanhã com meningite, vai ser atacado de varíola, vai ser atacado de tuberculose, tudo. E as vacinas existem para proteger o bebê. Ele não sabe, enquanto bebê, que ele vai enfrentar o vírus da varíola. Ele não sabe, enquanto bebê, então tem que dar uma vacina para ele, obrigatório. Ele nem pergunta para o menino se ele quer ou não quer. A mesma coisa é o trabalhador. O trabalhador, às vezes, não tem a consciência do que espera lá na frente a vida dele. E os capitalistas querem arrancar tudo dele, tudo, tudo. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, com o avançar da tecnologia, da inteligência artificial, muitos postos de trabalho, por exemplo, no hotel. Eu vi concretamente, isso é um caso concreto. Nos hotéis, você chega no hotel, não tem aquela pessoa recebendo você no hotel, todo mundo demitido. Você tem que fazer, você próprio, o seu check-in para entrar no hotel. Você hoje vai pegando um avião aí, o pessoal, você tem que fazer o seu check-in para ir embora. Ou seja, os postos de trabalho estão acabando. E o trabalhador fica na rua. O sindicato defende o trabalhador. Às vezes, o capitalista, o patrão, não é ele o patrão, é a lei geral, não é? Tira dele um absurdo e o sindicato é para defendê-lo. Agora, existem pessoas, até capitalistas, tolos, que não sabem o papel do sindicato. Que o sindicato também, ao promover shows, o Zé, ele acaba amortecendo, na minha opinião, aquela agressão, às vezes, que o trabalhador tem de desespero, não é? O sindicato acaba cumprindo um papel que no cavalo chama de pelego, não é? Que é amortecer. O Lênin, o grande revolucionário da Revolução Russa, o Lênin, ele falava, o sindicato não é uma política inventada por comunista. Sindicato é a política da burguesia para a classe operária. No limite do sindicato, nenhum operário sai do capitalismo. Nenhum. Para sair do capitalismo, você tem que superar isso aí e ir para outro patamar do movimento revolucionário. Então, eu concordo plenamente com essa contribuição compulsória, obrigatória. O trabalhador que me ouve, que não sabe a importância do sindicato, você vai saber no decorrer da sua vida. Você vai tropeçar com situações muito difíceis. Quer ver um exemplo? Quando você for demitido, quem é que vai te socorrer do seu lado para ajudar seus direitos trabalhistas? O sindicato. Você vai lá, ele está lá com o seu advogado atendendo. Ou está atendendo? Não. Tirar a contribuição, o Zé, justamente para o trabalhador não recorrer. Ele era impotente. Então, a contribuição sindical obrigatória é igual a uma vacina para um bebê. O bebê não sabe do vírus que ele tem. O trabalhador não sabe do vírus que os capitalistas têm também. É isso. Olha só, Rafael, essa explicação do Euler, Ivi, me permite aqui evidenciar para os nossos telespectadores uma diferença drástica que há entre a que a gente chama hoje de direita e esquerda. Note que a explicação do Euler parte de um pressuposto de que o trabalhador tem uma capacidade cognitiva reduzida similar à de um bebê e que precisa de sindicalistas paternalistas que sabem o que é melhor para você para te defender. Isso é um trágico equívoco. Na verdade, você, trabalhador, é uma pessoa inteligente, adulto, com boa capacidade cognitiva e de escolher o que é melhor para você. Se existe alguma falta de esclarecimento, porque todos nós podemos ter alguma falta de esclarecimento acerca de um assunto, basta buscar esse esclarecimento ou os próprios líderes sindicais levarem esses esclarecimentos para os trabalhadores. Os trabalhadores, então, conscientes da importância do sindicato, mediante o esclarecimento providenciado pelo próprio sindicato, faz a opção voluntária de se filiar ao candidato e pagar a contribuição. Então, é isso que eu defendo. Eu respeito a sua capacidade intelectual e cognitiva e entendo que é esse o caminho. Eu não estou aqui pedindo para acabar com os sindicatos, não. Para anular os sindicatos. A lei que veio, inclusive, não foi com esse propósito. O propósito é dar autonomia, é dar independência. Tem um efeito colateral básico, que é o seguinte. Se a contribuição é obrigatória, o sindicato se sente menos motivado a conquistar o trabalhador. Se a contribuição é voluntária, o sindicato fica 100% comprometido em conquistar o trabalhador. Por que eu digo isso? É porque, muitas vezes, sindicatos colocam, não todos, mas muitos, colocam interesses políticos dos seus líderes, parcerias políticas e eleitorais dos seus líderes, muitas vezes, antes dos trabalhadores. Agora, se a única fonte de renda que ele tem é a contribuição voluntária do trabalhador, isso muda de figura, fortalece, inclusive, a representatividade do sindicato em relação aos trabalhadores. Zé, veja só, no seu ressuscitamento todo, há uma falha. Não existe sindicato sem um recurso, um dinheiro. Hoje, é o seguinte. Tem a sindicato, mas não tem um tostão para o sindicato. Então, não vai ter sindicato. Mas não tem, porque eu sou... Isso é uma conversa. Para o sindicato funcionar, tem que ter a contribuição do trabalhador. Mas tem que ser obrigatório. Aí você fala assim, o trabalhador não entende igual um bebê... Não, não é isso que estou levantando. O trabalhador, inteligentíssimo, ele vem trabalhar na cidade. Ele sai lá da roça. A primeira ideia que ele tem é que, se ele adular o patrão, ele vai ficar bem. Aí vem 10 trabalhadores numa indústria maior. Todos querem adular o patrão e não fica bem. O patrão é classe, é dinheiro, lucro para ele. Demora para o trabalhador compreender que o amigo dele na fábrica é o outro colega dele, não é o patrão. O patrão é inimigo, então? O patrão é um adversário, o patrão do ponto de vista de classe. O patrão vive da exploração do trabalho do operário. A riqueza do patrão é o baixo salário do operário, Rafael. Então, isso existe. O patrão tem a fábrica, proporciona o trabalho para o trabalhador. Agora, ele vive da exploração do trabalhador. E o trabalhador que é explorado, ele não luta nem para acabar com a exploração, porque ele não tem essa consciência. Ele luta, pelo menos, para ser menos explorado. Ele quer um pouquinho a mais. Você tem funcionários, Elberto? Eu não tenho hoje, não tenho uma empresa, não tenho funcionários. Mas, quando eu tive funcionários, eu tive muito problema com funcionários. Mas, eu fui assim, procurava ser o que vamos chamar assim, um bom patrão. Mas, não adianta só você querer ser o bom patrão. Porque, hoje, os bancos não permitem nem que o patrão dê um salário maior para o trabalhador. Então, o salário mínimo é tão miserável. Se todo o Brasil tivesse uma rede sindical muito forte, o salário mínimo, hoje, é aquele que o Getúlio Vargas botou lá no passado, que daria para comprar uma cesta básica desse tipo, daria para ter uma casa. Ou seja, o salário mínimo, hoje, de acordo com o Diese, de acordo com a lei do Getúlio Vargas, era mais de R$ 6 mil. Era para ser mais de R$ 6 mil, Rafael. Por que que não é? Porque o trabalhador está desunido. E o sindicato é a ferramenta da União. Aí, os patrões tiraram o sindicato, mataram o sindicato. Quer dizer, não pode contribuir nada. Tirou tudo. O sindicato ficou sem nada. Agora, vem a contribuição do sindicato. Ô, Eula, não é que não pode contribuir. Não existe isso. Não consegue. Não tem nem sindicato. Não existe. Como é que o sindicato faz uma campanha nos trabalhadores para educar se não tem nem um tostão, nem botar que os unem no carro? Não, não. Isso não é verdade. É verdadeiro? Então, de onde vem o dinheiro do sindicato? Não tem. Olha só. Não tem. Não diga isso, Eula. Eu tenho relacionamento com vários sindicalistas aqui de Goiânia. Conheço. Eu converso, inclusive, com a Bia de Lima, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. E o que ela me disse, inclusive, nesse caso, que a Bia é histórica em Goiânia, que ela faz um trabalho efetivo de defesa dos interesses dos professores. Sim ou não? Certo. E o sindicato da Bia, segundo eu conversei com ela, que não sofreu muita perda por causa disso, não. Sofreu muita perda? Por quê? Muita perda. A Bia trabalhou muito, eu conheço a Bia também. Mas independente disso... Lutou demais para tentar ficar viva. Pois é, mas... Ou seja, é isso que você tem que lutar mesmo, mãe. Não, mas... Você está... É claro. Olha, você pegar uma Bia, que é uma pessoa dedicadíssima ao povo, e ela pega a vida dela e joga no sindicato a favor do povo, isso aí, no geral, se você multiplicar isso para o Brasil inteirinho, você vai ver que os sindicalistas, os dirigentes sindicais, a máquina sindical não funciona sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Olha só, por curiosidade... Tem que ter uma contribuição para ajudar o trabalhador. Ô, Euler, você estava falando aí sobre essa questão do salário mínimo, que se tivesse sindicato, o salário mínimo seria tanto. E aí você sempre usa como referência a China. Eu tive a curiosidade de pesquisar aqui qual é o valor do salário mínimo na China em reais, já transferido para reais. No Brasil é quanto? 1.300 e alguma coisa. 1.320. Isso. Na China é 1.581 reais. Nesse país maravilhoso, onde os trabalhadores tomaram o poder. Por que que na China o salário mínimo não é 5 mil reais? Então, eu vou dizer para você, o salário mínimo da China, você viu que nominalmente é maior que o do Brasil. Menos de 200 reais, né? Sabe quanto que é o salário que é tirado? Você vai na China, você pega um passo de ônibus para andar a qualquer momento, em qualquer ônibus, 10 vezes por dia, 20 vezes por dia. você paga um dia de serviço para você usar o sistema do transporte todo mês, totalmente. A saúde na China é gratuita, totalmente gratuita. Mas a minha pergunta é a seguinte... É proibido. Então, eu estou falando para você, então o salário, o trabalhador não tira do salário para pagar receita médica. O trabalhador não tira do salário para pagar remédio. O trabalhador não tira do salário para pagar escola. Mas não faz. Então, você vê, 1.500 reais na China, com tudo junto, isso equivale a mais de 10 mil reais. Mas veja bem, olha só, você está defendendo um modelo aí que na minha visão deixa o trabalhador escravo dos líderes e governantes. O que você está descrevendo aí. Porque na minha visão, o correto seria o seguinte, eu dou a você, trabalhador, as condições financeiras para você subsistir por conta própria. E dá? Só que o modelo que você está defendendo é o seguinte, eu mantenho o seu salário baixo, mas o governo te dá tudo o que você precisa. Isso faz o trabalhador um escravo do governo. Mas veja só, como é que é interessante você querer torcer uma coisa, viu? Não, e você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi o seguinte, por que o salário mínimo na China não é 5 mil reais? Por quê? Já que lá está no comando dos trabalhadores. Porque se você incluir no salário mínimo da China o que você inclui aqui no Brasil, o que o Brasil inclui no Brasil, o salário da China é mais de 10 mil. Porque olha aqui, o trabalhador não paga com o salário que ele recebe de 1.500 reais, ele não paga médico, ele não paga saúde, ele não paga escola. Mas a saúde no Brasil. Mas no Brasil também, a escola no Brasil é pública, a saúde é pública ou não é? Não, não é. O Zé, você fala que o Brasil a escola do povo brasileiro é tudo pública? Olha, está aqui, tem duas funcionárias aqui. Tudo paga para funcionários. Particular ou pública, Zé? O seu filho? É, olha aqui. O seu filho estuda em particular ou pública? Quando eu estou me referindo. Me diga para mim, você paga escola para o seu filho ou não? Vamos lá. Ou é pública? Vamos lá. Com certeza você paga escola para os seus bilhões. Eu vou responder. Quando eu digo que no Brasil a saúde é gratuita e a escola é gratuita, estou referindo à escola pública e à saúde pública que atende as classes menos favorecidas da população. Então vai para ele que atende. Agora, se o cidadão tem condição financeira de pagar a sua saúde, o seu plano de saúde, pagar a escola dos seus filhos, não há o que se falar nisso. O Estado, se ele tem que prover saúde e educação gratuita para as pessoas que precisam, não é para todo mundo, obviamente. Não é isso que estão defendendo aqui. O Zé, você veja o que o senhor está falando. Olha que maldade que você tem no coração. Você quer que um salário mínimo de R$ 1.350 e o cara tem que pagar o plano de saúde? Isso é um absurdo. Olha que hoje as pessoas, a escola pública, tem escola pública para todas as pessoas? Não tem. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui com, acabei de entregar 900 apartamentos para a família pobre do Cháquia São Pedro. Não tem escola para as crianças lá. Nós fomos atrás de ônibus, buscando transporte para levar para várias pontas o que eu e a Isaura fizemos de buscar matrícula para tentar botar os meninos e estar lá metade dos meninos sem escola ainda. Não tem escola pública. Você vê essa escola pública hoje? É uma tristeza. O trabalhador não ganha, o professor não ganha muito mal. Então, não tem. Então, ô Zé, você perguntou sobre China. Então, você sentou num caminho perigo, você sentou numa armadilha. Não, não, eu estou perguntando. Você sentou numa armadilha. E você não me respondeu até agora. Por que o salário mínimo na China, que é controlado pelos trabalhadores, não é R$ 5 mil? Por que eles mantêm o salário mínimo em R$ 1.581? Eu queria entender isso. Muito bem. Por que você fala que é R$ 5 mil? Eu digo que é mais de R$ 5 mil. R$ 10 mil. Por que não é R$ 10 mil? Não, mas é R$ 10 mil. Na China, não. Aqui é R$ 1.581. Isso. O salário mínimo na China. Agora, você fala assim, dos R$ 1.581, você não paga escola. Dos R$ 1.581, você não paga médico. Dos R$ 1.581, você não paga remédio. Dos R$ 1.581, você não paga nenhum hospital. Dos R$ 1.581, você não paga segurança pública. Dos R$ 1.581, você não paga o transporte. E, além do mais, todo mundo na China trabalha e você come, almoça, você chega lá, você tem três refeições lá na fábrica. Você chega de manhã na fábrica e tem a primeira refeição lá. O almoço e a janta. Você vai embora depois que jantar. O seu filho vai para a escola a tempo integral. Então, isso aqui não entra nada no salário. Nada no salário. Esse valor do salário é para comprar outra parte. Agora, no Brasil, o salário é menor do que o da China e tudo está dentro desse salário. E o cara não dá conta. Por isso que aqui é a escravidão capitalista. Lá é a liberdade socialista. Eu queria fazer uma pergunta para você que ganha salário mínimo se você paga. pela sua saúde e pela educação nos seus filhos. Porque é isso que o Euler está falando aqui. Ele está falando que você que ganha salário mínimo está pagando escola particular para os seus filhos e plano de saúde para os seus filhos. É isso mesmo? Ou você está usando o SUS, que é gratuito? Ou você está usando a escola pública, que é gratuito? Eu não estou conseguindo entender qual é o raciocínio do Euler. Você vai no SUS hoje para fazer uma cirurgia, você está mal. Você está mal. Olha, entra na fila. Daqui 60 dias, o cara fica louco. Aí você tem que vender uma cadeira ou vender o seu carro, uma bicicleta, para poder fazer a cirurgia que você quebrou o braço só daqui de tal. Você está com... O seu dedo não funciona. Então, o SUS no Brasil é um excelente esquema, excelente programa, muito precarizado. Tem que ter mais dinheiro. Desde que o Banco Central não cobre tanto juros para os banqueiros, para liberar mais dinheiro para o SUS, vai ser uma beleza. Mas hoje o Brasil está aí na mão dos banqueiros, que arranca tudo, não tem dinheiro para o SUS, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Pois é, mas você não... Então, aqui, o salário mínimo aqui do brasileiro, então, você vê o tanto que ele é pequenininho, se você tirar tudo isso, não sobra nem para comer. Pois é, mas você não respondeu a minha pergunta do porquê que o salário mínimo não é 10 mil lá na China. Ué, mas... Estou respondendo. Lá não está no controle dos trabalhadores? Por que que eles não decidiram? Olha, gente, que coisa óbvia, que coisa óbvia. O país está no controle dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, agora podem definir o valor do salário mínimo. E por que que eles não definiram em 10 mil reais? É porque lá na China... Responda isso, Euler. Estou respondendo a você. Está dizendo que tem serviço de qualidade lá na educação. É que os trabalhadores, por serem donos do país, lá, que é dono do país, lá, assim, médico formado na China, é proibido emitir receita própria. Nenhum médico ganha nenhum tostão por receita particular. Nenhum. Hoje você forma um médico no Brasil, infelizmente, não são todos os médicos, mas são uma boa parte, eles ganham, quer ficar rico da noite por dia. Então, hoje, no Brasil, a rede pública paga muito mal os médicos que vão lá trabalhar lá. Muito mal. E os que têm uma capacidade maior cobram muito caro. O fato é, eu pergunto a você se é por que... Vamos preocupar com o brasileiro. Por que que o Brasil não tem um salário mínimo de pelo menos 6 mil reais, conforme estabeleceu o Getúlio Vargas na época dele, e conforme a pesquisa de valor? Por que o Brasil não tem... O Brasil, por que não tem um salário de 6 mil e 500 reais? Você está perguntando para mim? Vamos lá, então, né? Tem tempo aí, Rafa? Um minutinho, porque a gente precisa girar os assuntos e dar o espaço ao público. Olha só, o que gera desenvolvimento não é o empoderamento do governo e a concentração de poder na mão do governo. O que gera desenvolvimento e aumento de salário é uma dinâmica social em que você favorece o empreendedorismo, em que as pessoas investem, trabalham, conquistam patrimônio, reinvestem novamente, geram emprego, a roda da economia gira e você vai desenvolvendo. É isso que funciona. Não tenha expectativas em relação ao grande pai-governo resolver a sua vida, porque não é isso que vai acontecer. Todos os países em que você tem salários mínimos altos, os maiores salários mínimos do mundo, não são em países socialistas. Pelo contrário, são países que obedecem uma dinâmica capitalista. Basta você pesquisar aí. Onde estão os maiores salários mínimos do mundo? Você verá que nenhum deles é socialista. Ok, vamos registrar participações? Vamos lá, porque senão o assunto fica interminável, viu, Wehler? Wehler, sou o Paulo Sérgio do Jardim América, gente do céu, um absurdo o que o Wehler está dizendo. Patrão é mesmo inimigo do funcionário? Ninguém trabalha obrigada em lugar nenhum. O empresário tem suas grandes despesas com seus colaboradores. O empresário é a mais valiosa ferramenta para o Estado. É a opinião dele. Empresário, você que falou aqui para o Rafael sobre isso, eu faço uma conclamação a você. Você sabia que o que você gera de lucro para o Brasil, ao invés de você ajudar os seus funcionários a ter um salário maior, você sabia que 46% vai para o banco? Que o governo do Brasil, a estrutura do governo do Brasil, é para garantir 46% que você paga. Vai para os bancos. Sabe onde é o banco? A sede dele? Lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão. Esses três lugares. O dinheiro vai para lá. Você paga 46% que ganha. Você, se tivesse mais aproximação com o seu trabalhador, você juntava você e o trabalhador para obrigar o Brasil a pegar esse dinheiro e pagar para o trabalhador aqui. Ajudar a vida do trabalhador. Investir mais no SUS, etc. Quando eu disse que a classe, o interesse seu, enquanto patrão, é pagar menos. E o interesse dos seus empregados, enquanto empregado, é ganhar mais. Isso é uma verdade. Não adianta você querer mentir para mim. Isso é um fato. Agora, ao fazer isso, é uma maldade, porque às vezes você e o trabalhador não sabem que o que vocês produzem, 46%, vai para os bancos. Se fosse assim, olha um ponto de união seu com o trabalhador. Vamos unir para tirar essa escravidão do banco. Rafael, eu concordo em certo sentido com o Hellerismo da seguinte forma. Tanto o trabalhador como o patrão hoje são escravos do governo, da máquina governamental. Do banco. E do banco, por consequência, eu concordo, inclusive acho um absurdo que grande parte do orçamento público brasileiro seja direcionado para pagar dívidas e para pagar juros. Eu concordo com ele nesse sentido. E você, trabalhador e patrão, vocês na verdade estão no mesmo parco, vocês são companheiros, vocês não são antagônicos e vocês dois são escravizados. E só para completar aquela informação que eu falei, os países onde há o maior salário mínimo do mundo, olha só, Suíça, que é um salário mínimo de R$ 17 mil, Turquia, Islândia, Luxemburgo e Canadá. Quantos desses aqui são socialistas? Nenhum. Vamos lá então. Mais participações. O Ozeias está coberto de razão. Querem mais uma vez extorquir o trabalhador com a obrigatoriedade do tributo aos sindicatos, que por sua vez não devolvem serviços prestados ao povo. Euler, por que tantos chineses migram para outros países, como os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, o Elton de Goiânia? A gente vê que o chinês está espalhado pelo mundo, né? Eu estive em Londres recentemente e vi uma presença maciça. Estive em São Paulo também recentemente e vi uma presença maciça. Todos os lugares do mundo têm chineses. Por que isso acontece? Eu vou contar uma experiência minha rapidinha. Eu fui ali na 25 de março, perto do mercado municipal ali de São Paulo, e aí eu perguntei para a chinesa, que eu sou curioso, né? Como que é a China em um país fechado? Ela baixou a cabeça e falou, é muito fechado, mas a gente não pode falar muito, porque eles ficam com medo quando vêm para o Brasil. Essa é a experiência que eu tive, Euler. É muito bem. Primeiro, você sabia que a China tem um, de cada cinco habitantes do planeta Terra, um é chinês. De cada cinco. A China ficou pequena para eles, eles estão espalhando, porque tem gente demais na China, gente demais. Um bilhão e meio de pessoas. Então, está saindo. Segundo, a maioria dos chineses que estão vindo, você está vendo, são pessoas comerciantes, que vêm para ganhar mais dinheiro. A China está proporcionando a eles uma capacidade. Eu próprio ajudei a trazer para o Brasil uns 50 ou mais chineses, ajudando eles a ter o visto de permanência, o visto de trabalho no Brasil. Os chineses que estão vindo para cá, quase todos eles têm empresas ligadas à própria China para exportação. Você vai em São Paulo, por exemplo, que está controlando tudo. Hoje, os chineses estão comprando todas aquelas lojinhas de São Paulo, tudo em chinês. Mas lá não é o paraíso? Tem dinheiro. Mas lá não é o paraíso? Pois é, o paraíso da China, a China é para o trabalhador, não diria isso é um paraíso. Não é para o trabalhador, é bem melhor do que o Brasil. E os chineses que ganham bem lá, pegam lugares onde tem espaço de crescer ainda mais, eles vêm para cá. E estão vindo, não só para todo lugar. Tem chineses para todo lugar, porque hoje a China tem uma grande quantidade de dinheiro, muito dinheiro, está investindo no mundo inteiro. Seja diretamente através do governo, seja apoiando chineses a investir no exterior. Eles estão vindo investir. Eu acho que isso é um progresso da própria China. É um sintoma de progresso. Achei interessante, achei meio contraditório. Se está mais fácil ganhar dinheiro na China, aí os empreendedores estão vindo para o Brasil, para ganhar dinheiro no Brasil, que é mais difícil. Não estou entendendo essa lógica. Eu não disse que é mais fácil ganhar dinheiro na China. Eu disse que a China é o país que tem mais dinheiro no mundo, e que está investindo no mundo, diretamente, emprestando, etc. Não só enquanto governo, como para as pessoas da China. Você está trabalhando aqui na China, você ganha tanto. Você quer ganhar duas vezes mais do que isso? Aproveita e venda lá no Brasil. E ajuda o cara a vir. O cara fica com a vida boa. Olha só, eu acho que tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Quase todos os comunistas que a gente conhece, eu me lembrei bem aqui da Manuela Dávila, aquela ex-deputada lá, acho que do Rio Grande do Sul, né? Defensora ardorosa do comunismo a vida inteira. Aí você vai ver a Manuela Dávila, quando ela tira férias, sabe para onde ela vai? Ela não vai para a China nem para a Cuba, não. Ela vai para os Estados Unidos e para a Europa. Agora mesmo, a Manuela Dávila, isso é quase que uma regra, com raríssimas exceções. A Manuela Dávila está nos Estados Unidos. Não está na China, não está em Cuba. Eu acho isso, assim, no mínimo, contraditório, né? Vamos lá, então. Mais participações, mais assuntos aqui no TBC Debate. Prefeituras goianas estão fazendo, na verdade, hoje, uma paralisação intitulada Dia Estadual de Protestos pela Autonomia Financeira dos Municípios. Atividades não essenciais de prefeituras estão suspensas e os gestores participam na Assembleia Legislativa de um movimento em defesa da autonomia financeira municipal. O objetivo é debater principais pautas que serão levadas às autoridades, com vistas à reivindicação de melhorias e da autonomia financeira dessas cidades. As prefeituras afirmam que passam por uma crise financeira e que já estaria se aproximando da insustentabilidade e com tendência para piorar. A situação, segundo os prefeitos, vem se arrastando nos últimos anos e agravou nos meses mais recentes. O crescimento da arrecadação e dos repasses do Estado e da União tem sido bem inferiores ao crescimento dos gastos. Essas prefeituras têm razão? Vou começar com eu ler essa rodada. Completa razão. O sistema de cobrança de imposto, de aplicação de imposto no Brasil está completamente de cabeça para baixo. Nós, comunistas, defendemos que a contribuição é no município e o principal gasto é no município. Não é o contrário. Você contribui para o federal e ele manda para o município. Não. Você contribui, você tem de contribuir, o município tem que aplicar. Hoje a prefeitura não tem nada. A prefeitura não tem nada. Ela cobre o IPTU, por sinal, caríssimo. Aliás, o IPTU de Goiânia está batendo recorde no Brasil. De tão caro que é. Tem lugar aqui em Jardim América, por exemplo, eu conheço casa no Jardim América, que o IPTU é maior do que o valor do aluguel da casa se você for alugar aquela casa lá. Isso existe no Jardim América, concretamente. Mas o IPTU é muito pouco. O certo seria que tivesse mais verba. Eu conclamo aqui os prefeitos para ajudar o Lula, para fazer um grande movimento da prefeitura, para tirar esses 46% que o banco leva do dinheiro do Brasil. Se o banco levar, pelo menos, digamos, metade, que já é uma extorsão, olha o que sobraria. Vocês estão tendo menos de 1% ou 0,5%. O banco leva 46%. O Brasil é o império dos bancos. Então tem que mudar. E o Lula quer mudar e o presidente do Banco Central não deixa. Apoia o Lula para tirar esse cara do Banco Central. Isso tem que ver para baixar o juro e sobrar dinheiro. E principalmente fazer uma frente contra os bancos. Para pegar o dinheiro dos bancos e aplicar para o trabalhador. Afinal, o dinheiro é nosso. Nós que produzimos a riqueza, por que tem que mandar para o estrangeiro? Não pode. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para o José Isvarão, mas antes disso, a repórter Brunelli Portela acompanhou a movimentação dos prefeitos na Assembleia Legislativa de Goiás. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado esteve lá, acredito que esteja lá nesse momento, e se encontrou com os gestores municipais. Vamos acompanhar. Prefeituras de todo o estado de Goiás paralisaram as atividades nesta quarta-feira em protesto contra o desequilíbrio entre despesas e receitas. Os prefeitos apontam que repassos da União são insuficientes diante do crescimento dos gastos. Eles se reuniram nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa de Goiás para discutir a realidade financeira das cidades goianas. Segundo dados da AGM, 65% dos municípios goianos ficaram no vermelho no primeiro semestre deste ano. Os prefeitos pedem o apoio do governo estadual. A gente vê que não é só o senador Caneiro que está passando essa triste realidade. Mais de 235 prefeitos compareceram. 65% dos municípios goianos estão no vermelho. Isso também coloca o CPF do prefeito em risco. E a expectativa, se algo não for feito, é que até o final do ano, 80% dos municípios goianos estarão no vermelho. É esse o trabalho que a Frente Parlamentar Municipalista está buscando realizar. Buscar situações para que a gente possa discutir o Pacto Federativo, para que a gente possa discutir a questão previdenciária, para que a gente possa discutir as questões de tantos e tantos penduricários que são colocados para os municípios assumirem e chegam no Estado, como está acontecendo no dia de hoje. É um movimento extremamente pacífico, ordeiro. Vou dizer, olha, chegou um ponto onde os entes sub-federados, eles não conseguem mais sobreviver diante daquilo que é a demanda e diante daquilo que é o repasso. Essa é uma realidade, gente. A questão, olha, é conta, como se diz, é conta de padeiro. É lá, ó. O que recebe e o que paga. Então é isso que nós estamos aqui discutindo neste momento. Houve muitos protestos no Nordeste também contra o governo federal. O governo federal, aí eu digo como instituição, eu, Leroseias, ele quer concentrar poder, ele quer ter o poder, a garantia de dar o melzinho, de dar o dinheirinho ali para as prefeituras, para as prefeituras ficarem reféns do governo federal, como se o governo federal e os governos de maneira geral fizessem um favor, Leroseias. Afinal de contas, as pessoas moram nas cidades. É claro, você está inserido no país e está dentro de um estado também. Mas ou você mora em Goiânia, ou você mora em São Paulo, ou você mora em Ribeirão Preto, ou você mora no Rio de Janeiro. Enfim, é na cidade que as pessoas moram. E os municípios recebem menos recursos. Essa lógica está errada, Leroseias. Rafael, eu estive nesse evento, vim de lá para cá, inclusive, e eu quero aqui cumprimentar e parabenizar o governador Ronaldo Caiado por ter essa sensibilidade, estar presente no evento, sentir na pele o que está acontecendo com os municípios de Goiás, e não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Quero concordar, inclusive, com o Euler Ivo. Aqui nesse ponto, Euler, nós dois podemos trabalhar juntos, que é a descentralização da arrecadação. Eu defendo também que a arrecadação precisa estar concentrada no município, que é onde, de fato, as políticas públicas se concretizam. Só que esta não é a visão do governo Lula. O governo Lula tem uma visão centralizadora. Ele quer concentrar poder na mão dele para que os prefeitos venham com pires na mão buscar dinheiro no governo federal e assim ele possa, politicamente, comprometer essas pessoas. É essa a obra que está sendo desenhada. Some-se a isso o fato de que há uma gestão temerária, irresponsável, inconsequente, no governo federal. Colocaram como ministro da economia um dos piores ex-prefeitos da cidade de São Paulo. Eu não vejo como isso vai dar certo. Por quê? Porque uma conjuntura como a gente vive hoje, se o governo não tiver compromisso de melhorar a sua eficiência, a eficiência da máquina, aumentando a entrega de resultado com redução de custo, isso não tem como funcionar. Vai faltar dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Se você não tiver compromisso com responsabilidade na gestão, esse tipo de situação só tende a se aprofundar. A falta de dinheiro só tende a aumentar. E, na minha visão, é isso que o governo tem feito. Os prefeitos, inclusive, vão se reunir em Brasília, agora no início do mês de outubro, já estão se organizando a nível nacional para irem para Brasília, se mobilizar contra esse estado de coisas que vem destruindo as finanças dos nossos municípios. Só corrigindo aqui o José, não é o Lula que quer centralizar. O estado brasileiro está centralizado. Isso desde que eu entendo de gente por gente, o estado brasileiro está se concentrado. Então, não mudou. Não tem nada de mudança. Inclusive, o Lula está apoiando esse movimento dos prefeitos. Que é correto. Agora, eu queria conclamar que o nosso governador Caiado e os nossos prefeitos, que estão de parabéns por esse trabalho também aí, para juntar-se ao Lula para tirar essa fatia do banco. Porque aqui está todo mundo brigando pelos 54% que sobrou. E os 46% que vai para o banco? Por que deixa lá no banco? Ninguém fala dos bancos. É um tabu. Não pode falar. Os bancos acabam que financiam a campanha dos deputados federais, senador, governador, e ninguém toca no banco. E o banco é o grande ladrão do dinheiro brasileiro. Isso é que é. Entendeu? Então, nós temos que juntar para isso. Por que a prefeitura não tem dinheiro? Está aqui o valor, não é verdade? Eu também sou a favor, José, de que deve descentralizar. Por exemplo, o INSS. Eu acho que o INSS deve ser cobrado, e quem deve pagar é a própria prefeitura. Ela cobra e ela paga. Por que tem que ir para lá e pagar lá longe? Tem que administrar. O país tem que ser assim. A prefeitura é uma célula. Ela tem que viver de tudo que tem ali. E o que sobrou vai para o outro. Esse aqui é o céu. É o municipalismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, O ministro da Fazenda do governo Lula é o Haddad. Haddad. O Haddad, você está pedindo para as pessoas se juntarem ao governo para superarem os bancos. Isso. Eu pergunto a você, o Haddad, ministro da Economia da Fazenda do governo Lula, é a favor dessa proposta que você está defendendo? Como é que as pessoas vão se juntar com o ministro da Economia e com o presidente, que até onde eu sei, eu nunca o vi defendendo essa proposta sua? Olha aqui. Então, veja só. O Lula todo dia está na televisão dizendo que o juro no Brasil é caro. É muito alto. É o mais alto juro do mundo do Brasil. O presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e o Lula não pode trocá-lo até a metade do seu governo. Então, está cobrando 17% de juros ao mês. É um absurdo isso aqui. Do pouco que tem, está cobrando aqui. O que tem que entrar, aqui nessa questão, o Lula não está dando conta. Realmente, hoje, Osésio, o Estado brasileiro, hoje, a máquina estatal brasileira, está na unha dos bancos. Vai ser muito difícil romper isso aqui. Vai ser muito difícil. Quando eu falo que só, talvez, uma revolução popular rompe com isso, é porque disso. Eu não acredito hoje que, tranquilamente, pacificamente, você consegue arrancar do banco esse valor. Tirar dos 46%. Mas, principalmente, começar a mexer nisso. Pelo menos, a falar nisso. Unir contra esses bancos. Não é verdade? Que estão aí correndo de rabo solto, igual que os cavalos na Campina, lá no Mato Grosso, no tempo lá. Você defende rasgar a Constituição? Rasgar o regulamento? Não, não. Eu defendo a Constituição. Romper com o regulamento que existe hoje? Não, primeiro... Esses contratos não foram assinados? Por quê? Para você dar um cavalo de pau, você precisa quebrar o contrato. Certo. Você defende a quebra do contrato? Defendo a quebra do contrato, porque esses contratos... Esse dinheiro que o Brasil deve nunca entrou. Foram contratos colocados aí, juros sobre juros. Eu defendo, sabe o que é, Rafael? Eu quero fazer aqui a CPI da dívida externa. Eu quero fazer a CPI da dívida pública. Fazer... De onde veio esse dinheiro? Por que o governo deve essa dívida pública desse jeito? Você vai notar que é só malandragem de matemática dos bancos e daqueles que têm o dinheiro para emprestar. Entendeu? É isso. Essa quebra não poderia criar um problema gigantesco internacional? Mas é para quebrar mesmo. O Brasil fica isolado do mundo. A China fez isso e está independente. Entendeu? Coreia fez isso e está independente. O país que rompe, ele fica independente. Se não romper, não vai ficar independente. É eternamente escravos. Mas hoje tem duas políticas. Uma que você trabalha debaixo da bota, lutando para ter uma coisinha, e outra que você tira aquela bota. Para tirar a bota tem que ter uma revolução. Hoje ainda não tem condições de ter, que eu defendo. Mas existe a melhoria. Eu diria que se o trabalhador brasileiro fosse todo unido, os assalariados, que é a grande esmagadora, fosse unido e compreendesse a sua situação, eles iriam exigir isso aqui. Iriam exigir. E ao exigir, ou seja, vai romper o contato, vai romper o contato. O banco tem que ir para as ruas, então. Nós não vamos pagar isso para o banco. Não vai pagar para o banco. Ponto. E o banco faz o que ele quiser, não vai pagar. O banco vai botar a Força Armada aqui contra, para defender ele? A nossa Força Armada? Então ficaremos... Mas atualmente, quem vai para as ruas não tem sido criticado, Oséias? É, na verdade, se for de direita, né? Se for conservador. Aí, ir para a rua hoje virou crime, na verdade. O conservador... É um ping-pong, rapidinho, desculpa. O conservador deve ir para as ruas também? Se for para defender, lutar contra o banco, aqui vai conservador, esquerda, direita. Mas o problema todo do conservador é que ele, os conservadores, são exatamente a força social que o banco manobra para manter. Só um exemplo. Se esta fala de rompimento, de proposta de rompimento institucional que o Elor Ivo defende aqui, estivesse na minha boca, eu acredito que amanhã tinha uma operação da Polícia Federal lá na minha casa. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos todos os dias, só não vê quem não quer. É isso. Hoje, na minha visão, nós não estamos vivendo de uma democracia, não há liberdade de expressão no Brasil para a direita e para os conservadores. Então, há. Certo? A esquerda pode falar o que quiser, pode defender o que quiser, e não acontece nada. Pode falar, mas não pode fazer. E não acontece nada. Agora, a direita não pode falar aquilo que pensa no Brasil atualmente. Isso está acontecendo, Elor, na sua visão? Não, eu acho assim, a esquerda fala, eu falo aqui, mas hoje nós não podemos fazer isso, não tem força para fazer isso. A esquerda não tem força para fazer isso. A política do Brasil é de direita. O Congresso brasileiro, hoje, é de direita. Todo o Congresso brasileiro é de direita. As Assembleias Lativas, todas de direita. Então, eles estão de acordo com isso. O povo é de direita? O povo brasileiro não. O povo brasileiro está dominado ideologicamente pela direita, mas o povo deveria ser livre. Deveria ser livre para defender o seu interesse. E só a liberdade. Eu acho que se nós formos defender, porque nós falamos de forma franca, porque, olha, quem produz a riqueza, deveria beneficiar dela. Não tem cabimento do trabalhador produzir, e até o pequeno patrão que está me ouvindo aí, ajudar a produzir também a riqueza, e 46% ir para o banco, que vai para o estrangeiro. Por que isso? Ué, por que isso? O Brasil pode muito bem romper com isso aqui. Nós temos um espaço enorme, nós temos matéria-prima. Nada vai atrapalhar. Nada vai nos atrapalhar. E se outras palavras não seria um golpe? Não, não. O golpe, o povo não participa. Com o golpe, não mantém. Hoje, quem deu golpe no Brasil, todo ele, foi as Forças Armadas do Brasil. E ela, ela é de direita. As Forças Armadas do Brasil hoje é de direita. Hoje, o inimigo do povo do Brasil, da Forças Armadas, é o movimento comunista. Olha só, interessante o Euler falar isso, que se o povo estiver participando, então não é golpe. Não é, ué. Olha só. Olha só, então está explicado por que que alguns chamam aquilo que aconteceu em 64 de revolução, né? Porque, na verdade, o povo estava nas ruas em 64, multidões de brasileiros nas ruas em 64, que resultou na deposição do João Goulart. Então, aquilo lá também não foi igual, já que o povo estava nas ruas. Porque o povo foi manobrado para fazer alguns movimentos pela direita, o povo não estava na rua. O povo é alienado, então, na sua visão? Claro que é alienado. O povo é alienado. O povo está alheio à sua realidade. O povo não sabe que o Brasil paga 46% de dinheiro dele para o banco. O povo está desunido. Então, a esquerda tem um monopólio da virtude. A esquerda está certa e todo mundo está errado. Não, não. A esquerda hoje é uma ilha de inteligência cercada de burris por todos os lados, é isso? Não, 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 não. A esquerda tem a proposta, que eu acho que se a proposta da esquerda for levada avante, vai ser melhor. Então, é só para comparar. Eu defendo que o Brasil não pague esse juro para os bancos. Eu defendo que não pague. Que o dinheiro fique no Brasil. É a proposta da esquerda. E quem pensa diferente é alienado. Não, não. Quem pensa diferente é um tolo. É um tolo. É um tolo que acha que você tem que trabalhar e dar dinheiro para o banco. Você pensa diferente? É um tolo. Claro, e eu sou um tolo. Fazer o quê? Olha só. Você acha que deve dar dinheiro para o banco? Deve dar dinheiro para o banco. Não, na verdade, eu... Na verdade, Euler, é o seguinte. O nosso sentimento em relação ao problema é o mesmo. É a solução que nós divergimos. Entende? Então, você tem uma proposta, eu tenho outra completamente diferente. Agora, tem um aspecto, Euler, na sua fala, que eu queria que você, de repente, fizesse uma autocrítica. Que é o seguinte. Quando você se coloca diante da população como sendo aquele que tem a solução para os problemas do povo, sem considerar a autonomia do povo, o que você é de fato? Você é um autoritário. Você é um ditador. Todo ditador usa exatamente essas expressões. O povo não sabe o que é bom para eles. Quem sabe sou eu. E aí, ele, com essa convicção, impõe ao povo o que ele quer. Isso é um autoritarismo travestido de generosidade e de boa vontade. E está sempre presente esse sentimento, essa disposição em relação ao povo, está sempre presente em todas as experiências socialistas que o mundo teve. Sempre vai resultar em ditadura e autoritarismo. Ou, às vezes, seria um mundo muito bom se a esquerda tivesse o poder de fazer e mudar. Seria um mundo muito bom. Quem vai mudar o mundo, que, infelizmente ou infelizmente, a única força é o povo organizado, participando ativamente. Ele vai ter que fazer isso hoje, amanhã ou depois. Algum dia vai ter que fazer. Quando ele fizer isso, ele sai dessa escravidão eterna. Mas se a escolha do povo, Heller, não for as propostas da esquerda, isso continua sendo democracia? Não, eu acho que a escolha do povo tem que ser. O povo vai escolher. Atualmente, por exemplo, o povo votou no Bolsonaro na outra vez passada. O que o Bolsonaro fez? Tirou o direito trabalhista dele, fechou o Ministério do Trabalho, fechou o sindicato, o cara ficou sem emprego, ficou vivendo uma vida pior, aí na filha do osso, comendo osso. Então, era assim, o povo votou nele, votou enganado. Então, o nosso dever, que eu acho que a esquerda tem que fazer, é apontar para o povo a solução. Hoje eu digo que o principal problema do Brasil é a escravidão que os bancos nos impuseram. E nós temos que sair dessa. E para sair da escravidão do banco, é possível unir patrão e empregado para sair dessa escravidão. Mas tem que haver essa decisão. Mas aí o Congresso Nacional foi financiado pelos bancos, não toma decisão. Ao contrário, está mantendo a posição dos bancos. Então, o Congresso vai resolver? Não vai resolver. Não vai resolver. Olha só, o Riccieri Azevedo, de Goiânia, diz o seguinte. A hipocrisia da esquerda. Por que o senhor Euler não oferece uma assessoria ao Maduro na Venezuela, já que a Venezuela vive uma situação de muita miséria, de muita pobreza? É porque eu sou um brasileiro e eu quero resolver os problemas do Brasil. Eu quero deixar para os venezuelanos resolver o problema da Venezuela, como para os chineses o problema da China. Eu quero resolver o problema do Brasil, aqui no Brasil. E pode ter certeza, o amigo que me ouviu, veja aí. Você não concorda comigo que tudo que o Brasil produz, 46% vai para os bancos, que ficam no silêncio e que mantêm todo o Congresso? Mas na Venezuela houve uma certa revolução lá? Na Venezuela houve uma revolução, houve uma revolução, não completou, que tem um cerco americano muito forte lá, mas o povo da Venezuela deve resolver os problemas da Venezuela. Rafael, ou para o Euler. Então, eu quero dedicar mais ao problema do Brasil. Eu sou um brasileiro, quero melhorar o problema do Brasil. Também quero melhorar o que eu sou da Venezuela. Quero que a Venezuela tenha o melhor caminho possível para a Venezuela, para todos os países do mundo. Olha só, eu entendi o que o nosso telespectador está querendo dizer. Está dizendo o seguinte, boa parte das ideias que o Euler defende, por exemplo, expropriação das empresas, calote em dívida, controle de preço de combustível, isso tudo é coisa, são coisas que você defende. E essas políticas foram implementadas na Venezuela. E gerou um caos social e econômico. Então, quando o nosso telespectador faz referência lá, ele está dizendo o seguinte, Euler, espera aí, essas ideias sujas foram implementadas, muitas delas na Venezuela, e gerou tudo isso, pobreza, miséria, as pessoas fugindo para o Brasil. Como é que você quer implementar isso no Brasil? Essa é a pergunta do nosso telespectador. É porque hoje o nosso telespectador, ele leva, a avaliação que ele tem da Venezuela é feita pela TV Globo, pelos jornais, que é pago pelos bancos. Na Venezuela, eles estatizaram o petróleo. A briga toda da Venezuela é o controle americano que perdeu o controle americano do petróleo venezuelano. Mas ainda a pobreza venezuelana é tão grande que hoje o refino do petróleo não é feito ali ainda. Infelizmente, não é. Mas por que a Arábia Saudita é próspera? A Arábia Saudita, ela tem uma grande produção do petróleo e ela vende o petróleo bruto. Quando acabar o petróleo, a Arábia Saudita poderia ser muitas vezes mais próspera se ela refinasse o petróleo dela. Ela é próspera porque está sentada em cima de um jazido de petróleo. Mas a Venezuela também não está? A Venezuela tem muito petróleo e ela estatizou o petróleo, estatizou o petróleo, mas o refino ainda não. Ela ainda não conseguiu completa a independência. Nós sabemos disso. A Venezuela não conseguiu romper. Os Estados Unidos estão comprando petróleo da Venezuela? Estão comprando petróleo agora. O Biden, isolado, resolveu comprar petróleo da Venezuela. Porque ele quer, na verdade, ver se controla as empresas de petróleo. Eu parabenizo aí o Maduro, parabenizo. É um cara que eu tenho admiração por ele, por ser um patriota da Venezuela. Venezuela para os venezuelanos. Isso é a Globo falando, meu amigo. Eu não basei na Globo. A culpa é da Globo, então. Não, não, da culpa é da Globo, não. A mentira é da culpa é da Globo. Então o povo não está passando fome na Venezuela? Eu não conheço a Venezuela, não sou de lá. Não, não, mas... Não moro lá, não moro lá. O povo não está passando fome lá? Eu não moro na Venezuela, o povo está passando fome nos Estados Unidos, a metade da população está passando fome, mora na rua, nos Estados Unidos, viu, nos Estados Unidos. Metade da população? É, você sabe. Quase a metade. Quase a metade. Quase a metade. Não digo 50% exato, mas há tempo atrás tinha uns 15% da população morando na rua, tomando as casas deles. O Trump tomou a casa deles. Então qual o tamanho da fome nos Estados Unidos? Também está passando fome na Venezuela, está passando fome no Peru, está passando fome no Brasil. Onde eu sei que o povo está passando fome? Muito mesmo. É no Brasil. Aí eu sei que está passando fome mesmo. Aqueles milhares de venezuelanos fugindo por meio da mata amazônica, indo para Roraima, que lá é a invenção da Globo? Olha, eu não vou levantar você. Eu não sou um venezuelano. Vamos fazer o seguinte? Não sou um venezuelano, não tem todo o mapa da Venezuela, eu só sei que a Venezuela progrediu muito, estatizou o petróleo, foi um parabéns para o Maduro. E a fome que eu estou mais preocupado, até, é do Brasil. O Brasil sim, aqui o Brasil o povo está passando fome. Olha só, então é o seguinte, Rafael, só para concluir. Rapidinho, só um recado. É rapidinho aqui, porque eu vou sonar a produção. Nós vamos fazer uma matéria com venezuelanos que vieram ao Brasil. Estão aqui em Goiânia. Andressa Calasca, uma repórter espetacular, uma jornalista extraordinária, ela vai fazer isso. Que estão na cidade de Goiânia, para a gente ouvir dos venezuelanos por que eles vieram para o Brasil e como é a vida lá. Se eles passam fome, se a vida está boa, se a vida está ruim, como está a vida? E na próxima quarta-feira, que eu encontro vocês, e para mim a melhor dupla, dupla espetacular aqui do TVC Debate, a gente vai voltar nesse assunto, uma reportagem muito especial, que a gente vai concentrar os nossos esforços nesse sentido. Eu tenho uma sugestão sobre isso aí. Pois não. Se você vai entrevistar os venezuelanos, como você está a sua vida no Brasil? Sim. No Brasil. Agora, a vida lá na Venezuela, para ela ser uma reportagem correta, você tem que perguntar a eles e perguntar aos que estão lá na Venezuela. Entendeu? Pergunte ao governo da Venezuela. Tem que o governo... Vocês vão atacar o Maduro, o Maduro tem que falar... Andressa vai fazer chamada de vídeo, eu já estou sugerindo, com venezuelanos. Não, venezuelanos só no Brasil. Esses que estão no Brasil hoje, eles têm contato com outros moradores da Venezuela ainda. Eu acho que deve ser a Venezuela... Mas a gente vai entrar em contato com o governo da Venezuela. Assessoria do Maduro, a gente vai tentar o contato para ouvir também o governo da Venezuela, porque aqui é democracia. Eu vou ter que passar para o José, porque eu fui tão mal educado com ele. Não, não, mas só um momentinho. Eu achava que a sua sugestão que eu dou para a TBC não é tanto de dedicar à Venezuela. Mande o pessoal, os repórteres da televisão, para a periferia de Goiânia, para ver como é que o povo do Brasil está passando. Aqui em Goiânia. Também, vamos fazer isso também. Então, aí sim, aí você vai ver a fome do povo do Brasil. É que é o assunto da Venezuela. Pois é, mas aí vocês invertem. Nós somos brasileiros, temos que cuidar do Brasil. Quem inverte? Ou você, por exemplo, está sugerindo que faz uma avaliação da Venezuela. Foi você que falou que a vida é boa lá. Não, não estou falando que a vida é boa ou ruim. Ou seja, você comparou a pobreza da Venezuela com a pobreza dos Estados Unidos, por exemplo. Também, lá nos Estados Unidos tem muito pobre, o povo é pobre, quando o povo rebela vai para a cadeia, a maior população presa dos Estados Unidos. O que eu estou levantando é o seguinte, que a televisão Brasil Central, que é a televisão nossa, deveria fazer, antes de fazer a reportagem da Venezuela, fazer a reportagem da pobreza do Brasil. Não, mas isso aí a gente tem uma linha editorial para pautar da maneira correta. Pois então, o que você sabe o que quer é que se você falar do outro quintal alheio lá, veja que você pode, como diz o macaco, enrola o rabo e puxa o rabo para o dia. Então você pega, pois é, mais do que os venezuelanos, estão os nossos aqui. E eles têm que ser acolhidos aqui. Não, não, e não é só isso, gente. Eu acho que o mais grave... Pesquise a vida do povo do Brasil. Deixa eu passar a bola. Deixa eu passar a bola. Eu acho que a grande questão aqui, Rafael, é o seguinte, é que o Euler Ivo propõe para o Brasil uma série de medidas que a Venezuela já adotou. Ponto. Não nos interessa saber se essas medidas que foram aplicadas na Venezuela, sugeridas para o Brasil, pelo Euler Ivo, funcionaram lá. Nós não temos que ficar curiosos para saber isso? Nós não temos que ficar interessados em fazer reportagens sobre isso? É lógico que sim. O nosso telespectador inteligente sabe e entende o que está acontecendo aqui, que é sempre o que acontece nesses fracassos socialistas. Todo fracasso socialista acaba resultando nisso. Não, não era o socialismo de verdade ou vamos esquecer disso. Faz de conta que isso não existe, parem de olhar para isso. É sempre assim o resultado das experiências socialistas. Mais do que isso, acabei de ter uma ideia aqui e o Euler é corajoso, é um cara que eu admiro, porque ele fala o que ele pensa e a gente já nutre uma amizade importante e ele não foge do embate. Inclusive, no dia aqui, a gente tem um mini auditório aqui com alguns lugares, a gente pode até trazer os venezuelanos aqui. Por que não? Não é verdade? A gente tem alguns espaços aqui e a gente pode trazê-los aqui para esse programa da próxima quarta-feira. E vamos fazer também sobre as pessoas que passam fome no Brasil. Sim, pode fazer as duas. Porque no Brasil tem gente que passa fome. É, eu concordo. Essa é uma verdade também. O Euler tem razão. Vamos mostrar todos os lados. Então, primeiro, eu quero levantar o Zé, corrigindo aqui você, você disse que o Euler propõe que faça no Brasil o que foi feito na Venezuela. Não, eu não fiz isso. Não coloque na minha boca o que eu não falei. Correto? O que eu falei aqui é que eu sou favorável a nós suspendermos o pagamento desse dinheiro para os bancos. 46%. Que faça uma investigação de onde entrou esse dinheiro aqui no Brasil. E que os prefeitos e o Caiado todos apoiem essa medida. Eu defendo isso. Perguntado sobre a Venezuela, eu disse, apoio a atitude do governo da Venezuela de estatizar o petróleo da Venezuela. Tirar das empresas privadas e botar na mão do Estado. Apoio sim. E apoio no Brasil também. Todas essas empresas de petróleo que vende do estrangeiro deviam ser tudo estatizadas no Brasil. Nesse ponto eu apoio. Ponto específico na questão do petróleo. O que foi feito, detalhe, conforme eu não sou especialista na Venezuela. Não sou. O que eu sei que o Maduro fez, que eu apoio, são essas medidas aqui. E acho, você pode trazer o pessoal da Venezuela aqui. Eu vou colocar na minha mira a TBC. Porque eu acho que a TBC deveria fazer acima de tudo porque o Brasil passa fome. Eu não entendi. Então é o seguinte, e o Brasil passa fome. E não como é que está na Venezuela, como é que está no Brasil. Eu não entendi. Claro. A TBC na mira em qual aspecto? Porque é o seguinte, a TBC erra, Rafael, ao querer colocar como o centro vai fazer, na verdade, uma propaganda contra a Venezuela, é que quer fazer propaganda contra a Venezuela. Não. É isso. A gente quer mostrar a verdade. Não. Não é a verdade. A gente chama para ir, inclusive. Não é a verdade. Não é a verdade. A verdade, se você chamasse o governo da Venezuela e o pessoal que está aqui, aí eu... Vamos fazer o seguinte, você tem essa missão. Não, não, não. A gente vai chamar... Não, 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 não. Não, para você ver a dificuldade... Eu não vou trazer ninguém para cá, não. Não, o Euron. Eu não tenho força para trazer ninguém da Venezuela. Para você ver. Não tem. Porque eu estou defendendo. Você é influente. Você é influente. Você pode trazer aqui um representante do governo da Venezuela para participar desse debate. Aqui a democracia é na veia. Muito bem, Rafael. Aqui a gente quer mostrar rigorosamente tudo. Porque eu estou propondo. Você tem essa autonomia a partir de agora. Agora. Eu estou propondo que você... Você dizer o seguinte, a TBC vai estar na minha mira. Sabe por quê? Você sabe aqui que a gente ouve todo mundo. Ô, Rafael. A gente ouve todo mundo. A gente não vai ser intimidado por ninguém aqui. Não, ninguém vai ser intimidado. Eu acho assim, é um erro da TBC querer fazer um levantamento... Você quer censurar a TBC? Não, não quer censurar não. Não pode fazer a reportagem, então? Não, pode fazer. Você está barrando a reportagem, então. Não, não, não. O que a gente vai fazer? Faça a reportagem. Devemos fazer. Escuta. Devemos fazer? Considero um erro da TBC fazer uma reportagem sobre a vida dos venezuelanos na Venezuela e não fazer antes uma reportagem da vida dos brasileiros no Brasil. É isso que é. É que eu estou levantando. Todas as vezes você está levantando. Hoje o Osécio levantou. Eu sou China, sou Venezuela. Eu quero discutir o problema do Brasil. Aqui no Brasil o povo passa muita fome. A televisão Brasil Central, que está ligada mais ao povo aqui, que eu acho que é mais independente. Eu vou ser um cara mais independente, Rafael. Total. Você tem, então, que defender o nosso brasileiro. Claro. Defender o nosso povo pobre. Mas os venezuelanos estão no Brasil, Zé. Aqui, por exemplo, eu fui numa reunião aqui, mas a Isau... Eu não posso negar isso, Helder. Sim, ninguém está negando isso, não. Eles estão aqui no Brasil. Estou negando. Eles estão em todas as cidades. Eu estou negando. Só levantando assim. Eu estou levantando que você vai pegar um canal de televisão, canal público, e você vai botar a principal coisa, fazer uma propaganda contra a Venezuela. Não é contra. Eu diria assim. É uma matéria de jornalismo. Tá bom, tá bom. Se a gente ouvir, pelo amor de Deus, Andressa, você vai fazer reportagem. Se a gente ouvir coisas maravilhosas da Venezuela, você pode ter certeza que a gente vai colocar... Eu diria a você que vamos ouvir as coisas maravilhosas ou não maravilhosas do Brasil. Eu, por exemplo, estou levantando a você. Eu fui com a Isaura numa reunião aqui no Nova Esperança. O menininho estava lá, sentado de 12 anos de idade, esperou a reunião terminar. Quando terminou, ele pegou o nosso... Vamos lá em casa, vamos lá em casa. E já estava tarde, eu fui na casa dele. Olha que ele foi abrir na porta aqui. Aqui, olha. A geladeira não tinha nada, nem água tinha geladeira. Já fizemos isso, eu. Então, eu acho assim, olha, a nossa população passa fome. A TBC devia ter um programazinho assim. A vida do brasileiro, entendeu? Como que vive o brasileiro? Faz isso todo dia. Já fizemos isso? Pois é, mantém isso, Rafael. Mantém isso. Você não está com todas as informações. Já fizemos isso muitas vezes. Isso é muito importante. Muito importante essa denúncia. A fome está em todos os países. Impactual, para ver se ajuda, porque de fato está muito mal. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a presença do OZEN, mas para deixar muito claro, aqui não tem censura. A gente vai fazer todas as pautas importantes. Pobreza no Brasil, pobreza das pessoas que vieram para o Brasil e por parte da Venezuela. E isso é democracia. Às vezes você fica até assim, ah, vai fazer uma propaganda negativa da Venezuela. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo, Willen, é mostrar o que está acontecendo no Brasil, na Venezuela, na China. Enfim, é um programa aberto. Ótimo. OZEN, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço ao Eloirio também por mais uma vez debater comigo, aos nossos telespectadores e internautas. Um abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. OZEN, muito obrigado.